A Digital Games traz esse mês uma super explosão de ofertas, confira! Celular Dual Chip, vários modelos, mais um cartão de 2GB a partir de 148. Câmera Kodak de 340x299, leve grátis uma capa e um cartão de 2GB. Som automotivo Buster a partir de 270, com entrada para pendrive. Playstation desbloqueado, 1 ano de garantia, mais 11 brindes, só 419. Moldem 3G desbloqueado, só 149. A Digital Games cobre o preço da concorrência. Digital Games, na 7 de setembro em frente à Galeria Central, em José Amador dos Reis. A Digital Games, na 7 de setembro em frente à Galeria Central, em José Amador dos Reis.